Numa noite depois de fechar as portas, uma cobra entrou sorrateiramente em uma loja de ferramentas. Ao explorar o local, ela acabou se esbarrando em uma serra de mão que estava no chão. Pensando que a serra fosse uma ameaça, a cobra imediatamente reagiu e mordeu a serra. Naturalmente isso resultou em um ferimento maior, pois a cobra se cortou na boca. Sem compreender o que estava acontecendo e acreditando que a serra fosse um inimigo, a cobra enrolou seu corpo ao redor da serra, tentando sufocá-la. Claro, a cobra não conseguiu danificar a serra, mas acabou sendo morta pela lâmina afiada. A cobra foi vítima de sua própria raiva, de sua reação impulsiva a algo que julgava ser uma ameaça. Aqui reside uma lição profunda. Frequentemente reagimos com raiva quando pensamos que outros nos feriram ou quando presumimos que alguém esteja contra nós. Reagimos quando não é necessário. Guardamos rancor e, às vezes, até desejamos mal ao próximo. Porém, ao agir assim, só nos prejudicamos. A energia negativa que acumulamos ao guardar ressentimentos e sentimentos negativos só nos faz sofrer. E não a pessoa que desejamos que sofra. Quando reagimos com raiva em vez de com compaixão, ninguém sai vencedor. Ao revidar, não conquistamos nada. É sempre melhor ignorar a negatividade. Melhor é soltar os sentimentos negativos em relação aos outros. Se alguém nos prejudica, em vez de respondermos com raiva, talvez devêssemos tentar entender o motivo por trás da ação dessa pessoa. Demonstrar compaixão. Talvez ela esteja tendo um dia ruim. Ou talvez todos os seus dias sejam difíceis. Quando mudamos nossa perspectiva, fica muito mais fácil avançar e deixar para trás toda a energia negativa. Manter-se preso ao rancor não traz nenhum benefício para o nosso futuro. Precisamos soltar. Precisamos seguir em frente antes que a raiva nos consuma e nos destrua, assim como a cobra.